Primeiramente, boa noite! Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu já tô gravando aqui, espero que vocês não fiquem tão tímidos, mas no começo é sempre um pouquinho de timidez, até pra gente que já tá acostumado, mas depois que embala a gente desencana e fica só entre a gente mesmo. Como é que vocês estão? Como é que tá o friozinho aí? A Lília já tá com o moletãozão, já. Olha, assim, desde que a gente veio do Brasil, o pessoal falava que aqui chovia todo dia, que a Irlanda só chovia, que era muito frio. Só que, vou te falar, aqui em Waterford não chove todo dia, aqui, pelo contrário, praticamente faz sol todo dia, só que tem frio, né? É o friozinho, porque venta muito, aquele vento gelado, mas chuva mesmo é difícil, acho que a gente viu aqui umas três vezes. Eu ouvi falar, não comprovei se é verdade, que os Irishs chamam aqui de terra do sol, né, porque acho que quase não chove. É, era isso que eu ia falar, a Waterford é, acho que é a que tem o melhor clima da Irlanda, nesse sentido, de que não chove sempre. Então, muitas vezes, você olha naquela previsão do tempo, tá a Irlanda inteira chovendo, e Waterford tá com sol. E o que mais aí, como é que foram as primeiras impressões aí, desde quando vocês chegaram? É, eu sei que é sempre um choque, assim, né? É, apesar que a gente se preparou bastante, né, mas mesmo se preparando, sempre tem o choque, sempre, às vezes, você acaba tendo surpresas, né? Mas a gente tá curtindo bastante, assim, o que foi mais difícil, tá sendo um pouco mais difícil pra gente se adaptar, é o clima, isso, todo mundo já... Vocês já estão sentindo bastante frio? A gente tá sentindo um pouquinho, não bastante. Tá. A gente, São Paulo, capital, vocês sabem, então, não é o lugar mais quente do Brasil, mas também não é o mais frio. Uhum. Então, mas assim, a gente tá, às vezes tem dia que a gente sente um pouco mais o frio, quando faz, quando cai aquela chuvinha com bastante vento, assim, Vento, né? Mais o frio, até agora a gente não usou, e acho que a gente só vai usar no inverno aqui o Heater, né, a gente não usou, né? Ah, vocês estão numa casa já, né? Vocês estão... A gente tá numa casa, a gente tá numa casa, a gente conseguiu alugar a casa aqui, depois vocês... Duas semanas de acomodação temporária foi suficiente pra vocês? Não, na verdade, ficamos três semanas lá. Na acomodação da escola? É, temos que ficar três semanas, porque nas duas primeiras semanas a gente correu atrás, aí, enfim, marcamos com umas imobiliárias, com algumas pessoas pra visitar a casa, então a gente teve que ficar a terceira semana pra resolver a questão da casa. Uhum. E isso foi um pouco mais, assim, um pouco mais difícil, porque eu achei que fosse mais fácil, assim, de chegar aqui e já alugar, mas não foi tanto. Ah, é meio parecido com o Brasil, um pouco, né? Se você não trabalha, é bem mais difícil conseguir alugar a casa. Sim, sim. E, bom, mas desde o que vocês podem falar, assim, sobre a Welk, né? Mas peraí rapidinho, porque eu tô curiosa pra saber o seguinte, tudo bem, vocês ficaram três semanas na acomodação da escola, que é o Riverwalk lá, o apartamento, né? E aí a Fianula tinha falado que ela foi encontrar vocês e tal, depois ela me mandou o e-mail falando, olha, eles já chegaram também e tal. E como que é a acomodação da escola? É boa? A casa que vocês estão agora? É boa? Vocês gostaram disso, assim? Ou, tipo, não muito? A Fianula, no primeiro dia, né, na hora que a gente chegou, eu fiquei conversando pelo WhatsApp, e aí a gente marcou de se encontrar lá na recepção do Riverwalk. Aí ela foi, aí, nossa, Fianula ficou simpática, super atenciosa, né? Aí, não esperava, ela levou... Até mais do que a gente esperava. É, foi com a gente até o quarto, mostrou, conversou, aí levou comida, porque ela falou, acho que vocês estão com fome. Ah, que fofa! É, levou até papel higiênico, porque ela falou, acho que não tem papel higiênico aqui, trouxe toalha. Legal. Foi super atenciosa, aí ela falou, olha, amanhã, se vocês estiverem muito cansados, porque a viagem é longa, vocês não precisam de ir para a escola. Ela falou, não, a gente pode ir. Ela falou, então tá, amanhã eu venho buscar vocês, então, porque vocês não conhecem ainda. Aí, no outro dia, ela foi, foi buscar a gente de carro e tudo. Enfim, desde então, ela sempre foi atenciosa, né? E a escola é longe da acomodação que vocês estavam? Não, do Riverwalk é uns 20 minutos andando, né? Mais ou menos. Aqui, acho que vocês conheceram um pouco, é muito difícil alguma coisa ser longe, né? Porque aqui é pequena a cidade. Tá. A casa que a gente tá agora é 10 minutos da escola, mas no Riverwalk é 20. Entendi. É mais ou menos como em todo o resto da Irlanda, é difícil. Cara, tem que... Alguma coisa ser longe. Ah, ah, ah. E como que foi o processo, assim, de vocês conseguirem esse... É uma casa ou um apartamento? É uma casa. É uma casa bem no centro aqui, cara. A gente foi... A gente teve muita... Muita sorte, na verdade, pra dizer, né? O que aconteceu? A gente... Quando a gente chegou aqui, a gente tinha visto o blog, não sei se vocês viram, o blog de uma brasileira que é a Línea. Sei, é, xará. Aham. Xará da Línea. Aham. E quando a gente chegou na UEL, que ela já tinha terminado o período dela de estudante, mas a Finula falou pra gente que ela ainda ia ficar mais duas, três semanas aqui na Irlanda antes dela voltar pro Brasil. E daí a gente procurou ela, né? É, porque aí eles falaram, não, você tem que conhecer ela, você tem que conhecer, que tal. E aí ela passou o telefone, a gente começou a conversar e, enfim, aí um dia a gente acabou se encontrando com ela no meio da rua. É, por coincidência, a gente conversou com ela, com o namorado dela, ela veio aqui pra estudar inglês e ele tava aqui como os poucos brasileiros que tem aqui tão pra fazer faculdade, né? Ele tava aqui fazendo mestrado, na verdade. Ah, acredito. E daí eles falaram, a gente falou, pô, como a gente tá estudando, agora pra gente achar casa, ou tá sendo casa compartilhada, ou tá sendo casa compartilhada, mas compartilhada assim, com uma galerinha, né? A gente não tá achando muita casa assim pra compartilhar só com um casal, ou só com uma pessoa, duas. Entendi. Aí ele falou, ó, a gente tá saindo daqui três semanas, se você quiser, você pode negociar direto com a Landlord, que é bem mais fácil. Você pode negociar com a imobiliária, e a imobiliária é um pouquinho mais exigente. A gente falou, fechou. Aí ele passou o contato da Landlord, eu conversei com ela, ela falou pra mim, ela marcou um encontro comigo aqui na casa no último dia deles, quando eles estavam voltando pro Brasil. Certo. Aí eu vim aqui, conversei com ela, ela falou, ó, te faço tanto, me fez praticamente o mesmo preço que tinha alugado pra eles, 50 euros mais caro, mas enfim, mesmo assim, compensou muito. Peraí, pode falar o do valor, não tem problema, até legal pra galera ter uma referência. É, não, é legal. 550, e é uma casa com dois quartos, então eu achei o preço bem interessante. Ainda mais, é, dois quartos, dois banhos, ainda mais que eu vi outros lugares, assim, da Irlanda, que é um pouco mais caro que isso. Entendi, entendi, legal. E a casinha é boa, as ruas aí são bem organizadinhas, limpinhas, assim, ah, bem tranquilo. É, o Waterford não é tão plano quanto Galway e W, o Waterford tem uns morrinhos aí, né, que dá pra você dar uma andada, exercer a perna mais um pouco. Tem, tem umas ruas que são subidas de volta. Mas tranquilo, a maioria das ruas aqui é plana. Ah, uhum. Plana. E a casa nem é tão quente, quer dizer, não é tão quente, não é tão fria, né, que vocês falaram que não ligaram o heater ainda, que tão tranquilo em casa, então... Até agora, só a coberta tem dado conta, né. Tá fazendo quanto agora em Waterford? Acho que hoje a gente viu uns 14, 15 graus. Durante o dia. Durante o dia. Durante o dia. Pra dormir. Depois a gente viu que a previsão era de 4 graus. Nossa, cai bem, né. É pra caramba, não sei se é igual e se cai tanto. Cai também. A noite sempre é frio, cara, principalmente quando venta, né. E legal, então, pô, bacana saber que vocês tiveram essa facilidade, assim, não sei se é com todo mundo, né. É que vocês, no caso, são os primeiros estudantes que a gente conhece que tá indo pra Waterford. É, o que eles falaram, assim, cara, não sei se vocês viram isso também, aqui como é uma cidade universitária, tem uma época que tem um boom de estudantes. Tá, em toda a cidade de universidade. É, acho que é entre julho, agosto e setembro que tem mais um boom de estudantes. Então, eles falaram que nesse boom é um pouco mais complicado mesmo pra você achar casa pra alugar. Principalmente se você não tiver uma referência de trabalho. Isso. Depois que passa o boom de pessoas procurando pra alugar aqui, é um pouco mais... Mais tranquilo. Pra alugar, é. E até mesmo porque vocês estão vindo como estudantes. Só que não é estudante universitário, é estudante de intercâmbio. Isso. Mas até explicar pra uma pessoa que focinho de porco não é tomada, vai um tempo ainda. É, ok. Eu até falava, não, ó, vocês têm que falar que vocês são casados, que vocês são um casal maduro, que vocês vão... É, que não vão destruir a casa, fazer baladas. Que não vão botar fogo na casa, que não vão fazer rave, tem que falar tudo isso daí. É mesmo assim, assim, tem imobiliário aqui que não aceita, acho que de jeito nenhum, né? Que a gente conversou umas duas vezes, não, não tem jeito, não tem jeito. Agora, a gente achou, acho que umas três imobiliárias que eu até aceito, né? E aí depende, às vezes, do landlord, porque às vezes o landlord também não quer. Não quer, entendi. Se você conversa, que nem aqui, a gente conversou direto, falando de landlord, né? Que a gente negociou e a gente... E vocês negociaram em inglês, sem precisar de ir a brasileira ajudando? Não, a gente conseguiu negociar em inglês. Que legal, muito bom, parabéns. Que legal. Mas vocês já têm o inglês, vocês estão já no intermediário, né? Ah, no intermediário, no intermediário. A gente chegou aqui no pré-intermediate, né? Olha, no prédio, tá vendo? Que legal. Teve um outro apartamento também, que a gente negociou também com o proprietário, só que a gente acabou preferindo mais porque essa aqui é um pouco maior, né? Mas assim, falando até pra vocês, o Riverwalk, que lá tem a possibilidade também, se o estudante quiser, ele pode ficar, né? Vocês sabem. E o Riverwalk, ele tem suas vantagens, que é, por exemplo, lá você não precisa fechar contrato de um ano, o estudante pode fechar contrato só de um semestre. Isso, ou de quatro meses, três a quatro meses. É, e lá sim, como a gente é um casal, lá é mais tipo uma república estudantil, tal, a gente preferiu procurar uma casa, né? A gente até tem ideia de depois compartilhar com mais um outro casal, alguma outra pessoa. Mas assim, muitas vezes pra um cara solteiro, ou pra uma menina solteira que venha pra cá, o Riverwalk é uma boa opção também. E você sabe a média de preço, assim, dos quartos? É, a partir, acho que a partir de 50 euros por semana. Por semana. 50 por semana. Só o alve-el. No caso, as contas são separadas. As contas são. São separadas. Aí tem a taxa do... Não, mas... Desculpa, não. O que você paga a parte é só a eletricidade. A água e a internet já estão inclusas. É. Só que você paga a taxa do lixo, que eu acho que é 100 euros por ano, é barato. É. E a eletricidade você põe crédito, né? Crédito, isso. É recarregável. Mas as outras já estão inclusas. Ou seja, se você estiver apertado, vai ter que passar frio. É, sim. Primeiro só tem aquele susto quando chega e conta. É, porque o que mais gasta que a gente viu lá é pra ligar o gasto de gás pra tomar banho, né? Ah, sim, sim. E é isso, assim, porque o apartamento é novo, o quarto é grande, então, assim, tem uma cozinha boa. Então, assim, teoricamente é um apartamento daqui de bom, né? Ah, legal. Acho que a única coisa ruim, assim, que eu não gostei tanto, que eu queria mudar, é que lá não tem máquina de lavar dentro do apartamento, né? Você tem que pagar pra lavar roupa, tem uma lavanderia dentro do Riverwalk, o que você paga. E outra coisa é chuveiro elétrico. É muito bom. Chuveiro elétrico é qualidade de vida, né? É. Não sei se de vocês é elétrico também, mas... Dessa casa é, mas a gente já moramos em casa com um boiler, com um chuveiro... O a gás é o melhor de todos, mas é, tipo, raridade, assim, muito difícil de achar. É, porque é mais econômico. Mas tanto do boiler elétrico, do boiler com... Que é o elétrico, né? Que gasta energia elétrica pra caramba. Quanto o de boiler a óleo. Isso. Mas, tipo, chuveiro elétrico... Ah... É. Bom, então que legal, assim, então vocês chegaram, meu, em três semaninhas já conseguiram alugar uma casa. Que bom saber, uma casa no centro de Waterford, em torno de 500, 600 euros. Já estavam com... Já estavam com o GNAB, com o Vista, né? Com conta aberta em banco. Você já... Como é que foi a questão de abrir conta em banco e GNAB? Foi muito... O pessoal da escola ajudou? Ou vocês se viraram sozinhos? Ajudou bastante. É que o pessoal da escola, eles indicaram o Banco da Irlanda, né? É. O Banco da Irlanda, no começo, porque eles têm conta lá. Só que o Banco da Irlanda, a gente percebeu que eles são muito burocráticos. Burocráticos. Entendi. Até o pai da escola, né? Que fica lá, às vezes, ele foi com a gente até lá no Banco da Irlanda, pra conversar com o gerente dele, que ele falou, não, vou conversar com o meu gerente, vocês vão conseguir abrir a conta. Só que não foi assim, né? No AIB, no AIB, foi bem mais tranquilo. A gente conseguiu abrir a conta em 15 minutos. Entendi. Na verdade, assim, gente, não é que o Banco da Irlanda, ele é mais burocrático. Ele está mais burocrático. É. Então, antes, eu acho que até por conta disso, antes era muito mais fácil o estudante abrir a conta no Banco da Irlanda do que no AIB. Aí, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, muito estudante abrindo conta, chegando ao mesmo... Porque, geralmente, isso que você falou é verdade, geralmente, em agosto e setembro, principalmente, as cidades que têm universidades, vira uma loucura, porque é muito estudante chegando. E, esse ano, a Irlanda recebeu muito mais estudante, principalmente estudantes internacionais, do que o que já está acostumado. Então, foi, tipo, um... Então, todas as cidades que têm universidades e que recebem estudantes internacionais, foi, tipo, muita loucura. Foi, tipo, assim, porque eles não estavam... eles não se prepararam. Tipo, assim, eu acho que... eu não sei se o governo não falou com o prefeito, ou se falou e o prefeito, tipo, ah, tá, quando chegar a gente vê. Ou se isso é coisa da reitoria, ou, entendeu? Mas, tipo, assim, não... em termos... a questão é, não estavam preparados. E isso influenciou tanto na questão de como arrumar a acomodação, quanto na abertura de conta no banco também. Porque o principal banco universitário da Irlanda é o Bank of Ireland, que seria o Santander no Brasil, que é o que mais incentiva a galera. O universitário. Hã? Oi? Que tem... não, o Santander tem bastante benefício para o universitário. Que é o Bank of Ireland. Ah, entendi. Então, aí, no caso, então, acho que no AIB agora está mais fácil. A gente foi bem tranquilo, né? Foi, foi bem fácil. E até o Lucas, que estava aqui, ele falou que, em questão de taxa, ele falou que acho que não tem taxa nenhuma, praticamente, para estudante no AIB. Então, a gente falou, não, acho que foi tranquilo. Foi bem tranquilo para abrir lá. É, mas a gente imagina como que você falou, que é, talvez seja uma fase do banco, porque outros estudantes que a gente conheceu aqui abriram no Banco da Irlanda há um tempo atrás, né? Então, pode ser que é realmente isso. Deve ser realmente isso. E o JNB também, a Finula, foi com a gente lá, na imigração. Foi super tranquilo, ela agendou, foi com a gente lá. Achei que pegamos, até fiquei com frio na barriga se eu consegui pegar aqui um ano ou não. E deu certo. Deu certo, deu certo. Que legal. Porra, meu. Como vocês, os caras são. E também tem a questão da internet. Vocês negociaram por conta ou vocês pediram para alguém? A internet eu negociei. Porque o casal foi embora e deixou a casa e teve que desinstalar, né? É, teve que desinstalar. Deve cancelar o contrato. Uma semana e meia ou duas, sei lá, sem internet. É, a gente fechou o Vodafone porque aqui já tinha o moldem aqui, né? Ah, tá. Eles cancelaram, mas ficou o moldem. E é boa a internet? Boa. Quanto vocês estão pagando? 38 euros. Para quanto? 100 megas. 100 megas. Tá. Tá bom, tá mais barato que a Elopsy. Quase. A Elopsy é... É 40 euros para 20 megas? É, não. É... É 45 para 140. 45 euros para 140 megas. Mas são seis meses por 25 euros. Ah, é. Tá bom. É, na internet na Europa é baratinho. Aqui também não. A gente tá em Portugal agora que são 200 megas por 25 euros. por dois anos. Vocês estão em Portugal agora. É. E, cara, então que legal, né? Os caras estão se virando bem, assim, na questão do inglês. E o que vocês estão achando da escola? Assim, o que vocês têm a acrescentar e a... Pode fazer as críticas, o que vocês acharem justo compartilhar com a gente. Escola, então, cara. Tô brincando. Não, escola, a gente surpreendeu muito a gente positivamente, assim. A gente vê que eles são... Eles são uma escola bem família, uma escola pequena. Tem uma média de... Parece que a capacidade máxima que eles podem ter em aluno por sala, acho que é 12. Mas não tem nem isso, na nossa sala tem de seis a sete alunos lá, acho que a nossa sala tem de quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto